Música Eu vou lá em Belo Jardim, ver se eu consigo um emprego Vou lá em Caio do Espetinho, quem sabe ele não me contrata como garçonete Eu fui só ratinho desse E Sérgio tá quebrado, tô precisando das coisas Não tem nada em casa, tô precisando da minha roupa Pro São João Quer a Deus o mês que vem O dia ele vem é toidinho Eu compro a ração, eu preciso da roupa Eu vou me apertar, viu Parece que é uma coisa, quando a pessoa vai se ajeitando Vem um negócio pra atrapalhar Mas com fé em Deus vai dar tudo certo Vai aparecer a deboçar aqui logo de Seu binho Ele com o padre Chico Porque hoje a tarde é fácil ele aparecer por aqui Porque vai ter que pegar As espoletas também Até aqui E as cartuchinhas pra eu fazer É a partir da manhã mesmo Tomara que dê certo lá em Caio, que ele me contrata Olha, pensa numa situação essa minha de Sérgio Fui receber meus trocinhos hoje Era 1.200, só recebia 800 A moça disse que é empréstimo Eu não me lembro que eu fiz empréstimo Isso é roubo do banco E o banco é malandro Pois deve ser mesmo, rapaz Porque se eu viu, mas só pegaram meus documentos Foram lá Falaram que não tinha jeito não E disse que eu não tinha inca Mas eu tenho inca E pra que caram essas terras? E faz tempo isso? Faz uns 15 dias Cuidado do seu bio O seu bio é malandro, bicho Eu já tô meio esperto Ele com os chapéus virados no meio da testa, cuidado Olha, o pior é que não vai dar Pelo dia dos garrotos todos hoje Eu vou lhe dar 200 para o meio Se Deus quiser Eu te dou os outros 300 Tá certo Eu vou para o meio, já sabe Eu quero ele todinho Eu tô precisando Se preocupa não Eu vou lhe dar 200 para o meio Se Deus quiser eu termino De lhe pagar seus garrotinhos Pois tá certo Esse negócio não pegou de surpresa, rapaz Até mais É Tô sem fé que chega a hora Para dar uns pipocos Aqui a gente tá Canaro E isso aqui é canarinha No galho da roseira Tem uma flor Pegue ela Que eu lhe dou Pus a tira do beijar No galho da roseira Tem uma flor Pegue ela Que eu lhe dou Pus a tira do beijar Ah, na boca, cachorro besta Eita Eu vou lá na casa do seu Vardé Vê se chegou a poiva E a despoleta, né Porque daqui a dois dias Já começam os festeiros de São João Eita, coisa boa Vem da cara de quem? Ela veio pagar o dinheiro todo Só pagou duzentos Não dá pra nada Eita, Reginaldo Tá dando dinheiro, é? Vai trabalhar, vagabundo Vem da onde? Vem da casa pequena Fui pegar um dinheiro lá Ah, ele recebeu já, foi? E após? Oh, notícia boa Após até outra hora É É os festejos dos bacamarteiros Batalhão 75 De Belo Jardim Cento e cinquenta é pra farmácia Com duzento eu faço uma feirinha E o resto eu compro de ração Pros garrote Tem água nas nuvens Neve tá na serra Fogueira tá na terra E São João vou festejar Ó, que coisa bonita A gente vivia numa vida tão boa De repente, tudo por água abaixo Só Deus sabe que a gente tá passando Olha ele ali Com o cabeção branco Bora, Zé Pequeno Eita, tempo rico Como é que tá as coisas? Muito dinheiro ou pouco? Quero coja com você não, ladrão de mim Não é da sua conta que eu tenho pouco Ou muito dinheiro não Ladrão de mim? Oxe, tudo tá ficando é doido, Zé Pequeno É o dinheiro que faz isso Oxe, pra onde é o seu Bil vai? E aí, seu Bil? Eita, Danieza Você tá bem, né? Já não perdi a viagem É, né? Eu sou a safadeza de sempre Chorquinho da boboca Tá vindo pra onde? Vou lá em Caio do Espetinho Vou pedir emprego a ele, seu Bil Olha, a situação lá em casa tá feia, viu? Será que não arrumou dinheiro ainda não? Nada, tá faltando Até meus produtos de higiene pessoal, acredite? A põe tá lascada Tô, né, irmão? A põe é capaz de ir cá E botar tu pra trabalhar lá Ai, tomara Eu vi um letreiro semana passada Diz assim Precisamos de garçonete A põe, eu vou lá hoje mesmo Quando ele vê tu com essa roupinha assim Tomara que ele me encontrata Ó, pra ficar torcendo Cuidado, isso que cai é perigoso Ah, não tem nada Só vou trabalhar Olha Tu quer arrumar dinheiro? Quero Sabe quem eu vi com um bolão na mão ali? Quem? Zé Pequen Mentira Mentira Agora ele tá com raiva de Deus Sabe por quê? Aqui pra nós Eu carreguei um mi dele aí E como é que eu vou entrar lá Se fosse o caso, homem? Tu faz esse dinheiro dele? Aquilo é besta, rapaz Não pode ver uma mulher assim Arrumada não Sabe o que tu inventa? Ahn? Tu disse que tu Tava com dó de barriga Fosse no mato ali Cagasse e não tinha pra pé Aí tu pede pra ir no banheiro dele Tomar um banho E será que ele vai cair nessa? Cai? Aí quando tu sai de toalha Ele vai se endoidar, né? Vai ficar doido pra ver tu Aí tu diz assim Eita Tô doido pra ganhar um trocadinho Eita, Zé Pequeno O senhor não tem vontade não De dar uma olhadinha Pra dar uma olhadinha Só que ele paga Aí ó, tu, ó Cobra Tem coragem? Tenho Pega descendo lá E cobra 300 150 mil e 150 eu Ah, pois eu vou Vai Mas é nada Malandro é malandro E mané é mané Oi, Zé Pequeno Tudo bem? Eu posso ir no céu O meu banheiro Marissó Olha o negócio melhorando Ai, Zé Pequeno É que eu fui ali no mato Fiz cocô E fiquei toda melada Venha Quer vir no banheiro ver Que eu dou banho em você Chegue Será que tá dando certo lá? Do jeito que esse velho é beijo Vai dar o dedo todo Minha Marissó Ah Quer ir no meu banheiro? Vá, minha filha E eu tô sentindo Certo de você não Viu Vai cair e vá É mesmo bom Eu arrumo o dinheiro E comprar mil pamonhas Pra fazer uma pamonha Daqui uns dias Eita, rapaz A bicha é arrumada Eu podia dar uma brechadinha No banho dela Mas eu não vou não Não vou fazer isso não Ela foi sorte Levaram o banho de chuva Olha como é que tá Por ali a serra Eita, vai escurecer E ela não vem Agora tá começando a garoa Eita, Zé pequena Agora eu tô limpinha Limpinha e boa Que sua festa, viu? Eita, diabo E dá uma brechadinha no seu banho Mas já que você tá aqui Deixa eu dar uma olhadinha A olhar tem que pagar O senhor vai me pagar quanto? Você vai pedir o preço Trezentos reais Eu vou te dar quatrocentos Gostei Um pouco o rei tá Botando pegadinha lá dentro Ela bem cobrou mais Tá preparado? Cabeça branca pra olhar A morena aqui é pressão Eu vou contar até três Um Da hora Dois Três Eita, coisa boa Vai matar o rei O quatrocentos bem pago Eita, lá vem ela Me abestaei Era pra eu ter pedido Muda ela fazer a promoção Eu dava quinhentos Dava uma olhadinha E ainda botava pra dentro O dinheiro na mão E aí, deu certo? Deu, o senhor viu Ele me deu quatrocentos Pronto, duzentos de cada, né? Duzentos de cada Depois que acerta Ué, tu quer mais cê Pra dar uma brincadinha Mais velho no moto? Não, ora Depois que tá pegado Ele tá com o jogo Vai embora